Hoje é um dia muito especial para a gente, o evento do dia das crianças que chegou. A gente preparou essa estrutura com muito carinho para vocês. Então o evento está acontecendo de uma maneira bem legal, com várias oficinas em paralelo. A oficina de slime que está acontecendo no subsolo da loja, em parceria com a Suprivel. A gente teve o apoio de algumas clientes team que estão nos ajudando, que são as monitoras. Em paralelo com isso também a gente tem a Supera, que é a ginástica para o cérebro. Estão acontecendo aqui nas tendas externas. Os brinquedos infláveis, a cachorros cascavel também está aqui. Na praça de alimentação a gente tem o Paulinho Donuts, a Briggles e a Black Truck. Também temos pipoca, algodão doce, pintura para o rosto, enfim. É um dia que a gente está muito feliz recebendo as famílias, recebendo as crianças. E principalmente muito engajado com essa ação. Todo mundo que está aqui comprou a ideia de ajudar ao próximo, de plantar essa sementinha lá no coração da criança. Que é essa ação que a gente fez em parceria com a Uopecã. Então até o dia 11 dessa semana a gente vai estar recebendo as doações. E também quero agradecer aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores, que nos ajudaram a fazer essa festa tão linda. Obrigada a todo mundo!